o interesse uma conta de que é o cartão clonado porra filha então não para não não para não vai testando aí teu cartão em quando eu quero cara não para de enviar donate de cinco conta aqui a cara clona o cartão da tia dele velho eu juro por deus é agora não para de mandar donate aqui cara ele tá mandando atrás do outro cara e roubou o cartão da avó para que tinha um dente para base aqui mas tem uma oh yeah o cartão clonando 90 não viu atirei 30 a 90 do outro meio que vai largar a mão e valeu pelos dois crush porra viado eu perdi muito recorre cara cara o cara clonou o cartão real mesmo viado ele não para cara e aí o cara não para cantando para bugar passo tem que segurar o w ficar apertando d não é o contrário só tem que segurar o a ou d dependendo do lado que você vai e apertar o w rápido se você for para trás aí você tem que apertar o s rápido tá ligado que é só bugar passo andando para trás e aí eu vou fazer lá vídeo 24 horas por causa do amigo parei não não para não manhã continua aí pô testa aí teu cartãozinho aí mano não dá nada não continue aí faço leve 24 horas para você aí ó vai testando aí o dano e aí e tamo junto crush brigadão mano valeu mesmo e vamos ver mesmo cara vai ver você não vai grão à direita ali do laranja vai saber para o avanço ó vai ter mesmo aí já mais um só mais um mas não para o bebê eu conto a meada meia 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 e aí e aí Ah, ele tava ali mesmo, mano, fazendo como passar aí da faculdade, mano. Travei, velho. Caralho, 80, velho. Fire on the hall! Fire on the hall! Já mirou quando é que ia. Flash bomb! Ah, tirei nada de você não, mano. Mission success! Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping! Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Platina é eu, pô. Fire on the hall! Não. Tem praça, já me viu. Matei só. Tipo, foi taco aí, velho. O cara que me viu praça deve ter ido taco aí, velho. Não, não. Ah, o cara falou que tá lá. Ele me saiu. Ai, praça, praça, praça. Caralho. O cara me cobrou 100 reais pra desintoxicar a placa e a memória? Vale a pena? Como assim desintoxicar, velho? Vai limpar no caso só, né? Pô, se for só pra fazer uma limpeza, mano, acho que não vale a pena não. Dá pra você mesmo fazer isso. O cara, atendeu da Turbo aí, velho? Atendeu da Turbo aí, mano? Tem sala. Passou, passou. Passou, passou. Não taco. Tá, sem saída, sem saída aqui, sem saída aqui. Comprar álcool isoproprílico e limpar você mesmo, mano, se for limpeza. Agora desintoxicação, não tem que ter uma boa reação, não. Ficou ouvir falar. Que nem nada, mano. O cara não para de plantar, velho. Tá. Parada. Aê, tirou meu andar, velho. Morreu, morreu. Changrade, changrade, changrade. Mano, tão fechado mesmo. Tem, é que tá padrado. Dá a sala, cara. Tô cego, caralho, mano, que banho que saia. Nossa, velho. Comeu a segunda data, comeu a dar, comeu a dar. Valeu, mano, valeu, valeu, cara ainda. Mano, deve sair vocês, cara, 90 e 90, cara. Cara, adivinha. 90 de novo, 90 vivo, morreu. Tá bem. Cuidado com o Flash. Cuidado com o Flash. E-bomb, second A. Numa pill. Oi, abamba. Cuidado com o Flash. Tô ganhosa, velho. A-Site. E-bomb, a-Site. E-bomb, sendo bem sincero, velho, com R$100, você comprar a pasta térmica, você compra o álcool isopropílico, acho uma escova de dente velho aí, tá ligado? Um paninho, pá. E, velho, você mesmo faz a limpeza, velho. Tipo, cara, qualquer dúvida, tem no YouTube, tá ligado? Mais um, cara, mais um, cara. O que que você já tá fazendo aí atrás do YouTube, velho? Fazer essa limpeza aí. Só olhar no YouTube, cara. Sério, não tem erro. Vários canais de informática ensina, passo por passo. Cara, só você ter paciência, assistindo e fazendo junto com o cara. De verdade, velho. Não tem erro. Sem conta é muito caro, velho. Sem conta você compra pasto, álcool. E não dá, sei lá, velho, R$50, tá ligado? Pra mim, não vale a pena, não. E não dá, sei lá, velho, R$50, tá ligado?